Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Finalmente chegamos em 2021. E pra esse primeiro vídeo do ano, eu resolvi trazer algo que eu gosto muito de fazer. Porém, também vai ser a primeira vez que eu faço. Porque vai ser de um jeito diferente. Por quê? Como vocês viram aí no título, a preparação de pele que eu vou fazer vai ser com quase todos os produtos da Pocahontas. O mundo vocês vai ganhando, sempre que vocês... E por que é a primeira vez que eu faço? Porque eu nunca fiz uma pele completa com os produtos da Bianca. Vamos ver lá como é que vai ficar isso daí, né? Se vai dar certo ou não. Então, bora. Câmera aproximada, bora começar. Como eu não tenho, e eu acho que é bem que eu não tenho nenhum hidratante e primer. Acho que eu não tenho não, né? Pra começar a pele, eu já hidratei o meu rosto com esse hidratante aqui facial que eu uso sempre. Que é o nível nutritivo. E de primer, eu vou usar esse BT Blur da Bruna Tavares. Passa aqui rapidinho. Inclusive, não sei se vocês repararam, eu tô com um fundo novo, né? Pra gravação. Tô com um fundo azul. Então, me contem aqui nos comentários o que vocês acham desses fundos assim coloridões. Se vocês gostam. Ou se vocês preferem uns mais neutros. Tipo, que nem eu tava gravando antes. Com um fundo cinza. Então, comentem aí, me contem. Primer passado. Vou começar já aplicando a base. Essa daqui, a minha cor, é a 3 da Francisca. Ela ainda tá aqui, gente. Sério. Eu comprei em abril, março, sei lá. Do ano passado. Ainda tá aqui. Tá rendendo muito. Eu uso bastante ela, mas não com tanta frequência mais. Porque eu tô testando outras bases e tals. Até pra poder apresentar aqui pra vocês. A consistência dela agora tá assim, líquida. Eu não sei o que aconteceu. Mas, no vídeo que eu gravei. Pra mostrar pra vocês, fazer uma resenhazinha da base. Que tá lá no meu Instagram no IGTV, se você não me segue. Vai lá, o Galerizu. Na época, quando eu gravei, ela tinha uma consistenciazinha um pouco mais... Mais cremosa. E agora ela ficou bem líquida. Eu tava reparando isso. Realmente não sei o que que tá rolando. Mas, tá funcionando igual. Então, eu vou espalhar aqui com a esponjinha da Marseille. Agora, de corretivo, vou usar esse daqui. Que é a cor 1 Jasmine, inclusive. Veio todo quebradinho, coitado. Durante meus transportes aí. Consegui, não sei como, mas consegui rachar a embalagem. Mas, essa daqui é a cor mais clarinha, A1. E vou passar aqui nos cantinhos. Eu reparei que, com o passar do tempo, o cheiro dos produtos, eles foram mudando. O corretivo, inclusive, ele não tá com cheiro muito bom, não. Não sei o que rolou. Vou fazer aqui minha sobrancelha rapidinho, pra não ficar estranha aqui, que eu tô sem nada. Minha estatura, né? E já volto pra gente ir pro próximo passo. Tá aturando as feitas. Agora, eu vou vir aqui com o pó solto. Que é o mármore. Essa daqui é a cor mármore 1. Que, inclusive, eu acho a embalagem muito bonitinha. O único problema que vocês vão ver aqui agora, é que eu não vou... Eu não sei nem se eu vou conseguir abrir a embalagem aqui. Mas, eu dei só umas batidinhas bem de leve. E olha a quantidade de pó que veio pra fora. Tcharam. Isso tinha mais, tá? É porque eu tô tentando usar pra dar uma equilibrada aqui e não cagar sempre tudo quando eu for abrir. Mas, pra passar o pó, eu gosto de passar muito com a esponjinha pra ser lá embaixo dos olhos. Nas olheiras, né? Com um pincel. Como eu só tenho esse daqui da Boca Rosa, quando eu preparo a minha pele, eu não... Eu não uso outro pó além desse. Eu deposito com a esponjinha, com essa partezinha aqui da esponjinha. A mais retinha. Eu deposito aqui embaixo, nos olhos. E o que sobrar, ou então até mesmo o que fica caidinho aqui esse pouquinho, eu pego com um pincel bem gordão. Que é esse daqui. E vou espalhando pro rosto todo. Eu não tô passando muito, porque a minha pele, ela tá de mista... Ela não tá mais tão oleosa. Na época, até início do ano passado, ela era ainda um pouquinho oleosa. Mas agora ela tá ficando um pouco mais mista. Não chega a ficar seca. Mas tá mista. Então eu não tô espalhando muito. Então o que eu faço? Pego a esponjinha e passo aqui no pó. Deixo mais ou menos assim. Vejo se tem alguma marcaçãozinha aqui. Se não tiver, eu deposito aqui embaixo. Com batidinha. Passo muito importante, que é depositar bem aqui na beiradinha do nariz. Que é onde normalmente sai bastante, né? Então eu sempre passo nos olhos. Aqui no cantinho do nariz. Pego essa partezinha aqui de cima também. Que é onde sai bastante. E já vou pro outro lado. Linda. Pego um pouquinho também e passo na zona T, que é a minha zona que mais fica oleosa do rosto. E sai mais rápido a base. E é isto. Eu não deixo muito tempo também pra não sugar muito o pó. Então eu já venho direto aqui com o pincel. E já vou ir varrendo pro resto do rosto. De contorno. O maravilhoso. Que inclusive eu consegui comprar já ele na versão azul. Que é o contorno Copacabana. Eu tô testando ele durante esses dias e já falar pra vocês que eu tô amando. A única coisa que eu não amei muito foi o cheiro. Porque ele é um cheirinho bem enjoativo. É um cheiro de pêssego. Não chega a ser um cheiro de chiclete. Mas assim, é um cheiro bem forte. Mas quando passa no rosto, no momento ele fica com um cheirinho. Mas aí depois vai saindo. Só com ele fechado você já consegue sentir o cheiro. E isso me enjoo muito. Durante esses dias aí. Que eu deixei ele guardadinho dentro da bolsa. Então imagina, né? Então vamos lá. Dessas três cores eu tô gostando de usar. A do meio. Que é um tomzinho mais neutro. Eu passo em todo o rosto pra fazer o contorno. Essa daqui do canto que é a mais quente. Eu uso ela como se fosse um bronzer. E a primeira que é a mais fria. Eu uso aqui no nariz. Pra poder fazer o contorno no nariz. Então com a do meio. Eu pego com esse pincel aqui assim. Que ele na real é de blush. Mas eu gosto muito de usar ele como de contorno. E vou fazer aquele movimentozinho do 3, né? Que eu faço aqui na testa. Têmpora. Vem aqui pra essa entradinha. Que quando a gente faz o biquinho fica fundo. Aqui. E depois desço pra cá. Pra mandíbula. Sempre lembrando de pegar quando for passar contorno. Pra não pesar a mão. Tanto pra contorno quanto pra blush. Sempre pega no finalzinho do pincel. E esse é válido também. Como muita gente sabe. Pra poder fazer esfumar o coco. Então é igual. A gente vai depositando e vai esfumando. Se ligaram no 3, né? A diferença que o contorno dá no rosto. Então o 3 nada mais é do que. Você passa o pincel aqui. Vem pra cá. Depois desce até o queixo. Agora com o mais quente. Eu venho fazendo também nessa área aqui. Só que eu vou puxando um pouquinho mais pra bochecha. Assim. Tá vendo? Dá uma esfumadinha aqui na testa. Tá vendo como esse tom mais quente. Ele dá uma bronzeada. Fica bem diferente de como tá aqui. E já sacaram a ideia, né? Lembrando que esse bronzer. Que é a parte mais quente da paleta. Eu não passo aqui pra parte do queixo. Dá até pra passar. Mas assim. Bem de levinho. Que é pra não ficar. Aquela máscara assim. Horrorosa. Fica tudo meio alaranjado. Então eu só passo realmente aqui na testa. Bem pouquinho. E aqui eu vou esfumando e trazendo pra bochecha como se fosse um blush. E agora a parte que eu mais amo de paixão. Que é iluminador. Então aqui ó. Incrível. Gente, olha. Que paleta de iluminadores. Realmente. Tayo e Boca Rosa arrasaram. Bianca, parabéns. Como vocês podem ver aqui ó. Tá tudo já passado. Porque como sempre. Eu pego meu pincelzinho. E tchutchu. Em tudo. Vou passando aqui o pincel nos três. Que eu não gosto de passar iluminador. Pra mim é muito difícil eu passar uma cor só. Eu sempre gosto de misturar as três. Eu pego. Essa mais ou menos essa quantidade aqui. Eu não pego muito. Porque ele realmente é bem potente. E eu não passo nada no rosto antes. Antes eu usava o iluminador da Sephora. Eu sempre gostava de molhar o pincel. Molhar o rosto. Porque esse daqui eu não preciso fazer nada. E o que que eu faço? O iluminador. Eu sempre passo aqui. Nesse ossinho da maçã do rosto. Vou pra tempura. Até mais ou menos aqui a alturazinha assim. Do arco da sobrancelha. E um pouquinho aqui na bochecha. Que é sempre onde bate a luz. E aí vai bater aquele vô do iluminador. Com bem pouquinho. Eu sempre passo aqui na pontinha do nariz. No dorso. E aqui no arco do cupido. Olha isso. Eu encostei só. E o negócio fez isso. Pra vocês terem ideia do que que eu tô falando. Vou até tirar um excesso aqui. Pra não dar cagada. Mas vamos lá. Quando eu venho aqui na bochecha. Eu venho bem de levinho. O máximo de levinho. Sempre pegando aqui ó. Na pontinha. Trazijo aqui pra cima. Fazendo tipo movimentos circulares. Que eles conseguem ver. Meu Deus. Esse combinador é perfeito. E aí já pego aqui ó. Com o restinho que sobrou já. Posso passar aqui no nariz. No dorso. Passo também aqui bem entre a sobrancelha. Tá vendo? Aqui. Arco do cupido. E é isso. Passar agora do lado. Pele finalizada. E ficou assim. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu já vou adiantar pra vocês. Que eu amei essa preparação de pele. E com certeza eu vou testar ela de novo. Pra quando tiver. Acabar essa pandemia. E tiver rolês pra ir. Pra ver se vai ter uma boa duração ou não. Mas já adianto que o meu produto favorito dessa preparação. Com certeza foi o iluminador. Oh my God. Oh my God. Eu acho que foi um dinheiro bem gasto. Os produtos da Bianca não são baratos. Mas assim. Pra quem gosta de maquiagem. É um bom investimento. Eu sei que tem produtos de blogueiras aí. Que são bem mais caros. Então assim. Pra marca que é. Paiô. Que não é uma marca. Tão barata. Eu acho que tá super acessível. Como eu disse. Pra quem gosta de maquiagem. Que é investir em produtos. Esse foi o meu favorito. E como eu disse. Eu já gostava né gente. Dos produtos da Bianca. Eu gostei muito da pele. Do jeito que ficou. Ficou bem bonita. Então a única coisa que ia faltar aqui agora. Era um blush né. Eu não sou muito chagada blush. Mas assim. Queria muito poder testar um blush da Bianca. Mas é isso. Comentem aqui. O que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam da preparação de pele. O que vocês acharam do meu cenário novo. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Compartilhem com a galera. Me sigam nas redes sociais. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.